Temos o balanço da manhã de hoje acompanhando o caso do bebê de dois anos que está internado em estado grave na Santa Casa. Mãe e padrasto da criança tiveram a prisão preventiva decretada na tarde de ontem. A Polícia Civil concluiu que houve uma tentativa de homicídio contra o bebê. O caso segue em investigação e o repórter Luan Martins traz as informações. A Polícia Civil concluiu que houve tentativa de homicídio contra a criança de dois anos. A maior dificuldade nossa foi identificar o local do fato, já que tratava-se de pessoas em situação de rua. Moraram em diversas casas invadidas, em uma Kombi abandonada. E a última localização conseguimos identificar no bairro Colibri, duas quadras abaixo do local onde o SAMU fez o atendimento. Eles correram com a criança, há imagens deles fugindo com a criança daquele local para que não fosse identificado o local do fato. E pudemos constatar que essa criança foi violentada, ela sofreu uma violência nessa casa. Os dois estavam lá, há imagens dos dois na casa. A mãe que era considerada testemunha do caso e o padrasto preso pela PRF andando até Terenos, a 20 quilômetros de Campo Grande, tiveram a prisão temporária decretada. Segundo a delegada que conduz as investigações, tanto a mãe quanto o padrasto apresentaram três versões sobre as agressões sofridas pela criança, que chegou em estado grave na Santa Casa. Ao todo, já foram ouvidas dez pessoas, entre parentes e conhecidos do casal. Para a polícia, uma das dificuldades durante as investigações é o fato de que o casal não tinha uma residência fixa. A denúncia veio à tona pelas redes sociais, com uma postagem relatando a agressão contra o menino. Essa conhecida da família confirma que a criança sofria violência física. Houve um relato que ouviram já, parecia assim que estava batendo a cabeça da menininha na parede, da menina. O casal vai permanecer preso pelos próximos 30 dias. Já a criança, segundo o hospital, permanece em coma. Nós concluímos pelo homicídio tentado, porque essa criança sofreu violências e não há dúvidas de que esses dois são os responsáveis pela violência que a criança sofreu. Gente, é estarrecedor, né? Uma criança de dois anos. A gente fica pensando e imaginando, né? O quanto essa criança vem inocente. Dois anos de idade, realmente é uma brutalidade, uma história que a gente não gostaria de repetir e contar mais uma vez aqui. Porque há um ano a Sofia sofreu a mesma história, né? Também, nesse caso, a gente ainda espera a recuperação deste bebê.